Persistência né, e já que a coroa tá bem, o resto pouco importa Imagina se o patago vim, ai ai, a condição que eu vou poder dar pra ela Poder tirar minha véinha da favela, retribuir tudo que ela já fez por mim Vai começar a batalha Seja você mesmo, não importa o que vão dizer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que você faz, você sempre vai querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Tá ligado, tá ligado, tá ligado Uh, uh, uh Essa daqui é a chute Sinceramente eu faço free Hoje você tá com chute e já vai sair daqui Se é que você entendeu Você não manda rima boa Você colou aqui na batalha, mas você colou à toa Nem veio representar Você tava classificado, eu faço minha rima Ela é improvisada Até porque não é mano Você não representa a cultura Faz tanto na cara Com a cabeça esconde a feiura Então você faz uma vinte Eu tô chegando agora Mas foi você que pagou Contando que seu peito não é coerente Pesado Pesado, pesado Vem letamira Vai matar ou vai morrer Vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A plateia que é o que? Sem ter Vl. 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 que vai se focar De Lanamentos é um bom lugar Pra quem sabe manda rima Pra quem não é Que se pône com as chaveshinhas Porque você é fraco, sabe, já vai pro buraco Porque eu aqui conversando, sabe que cê tá opaco Você já rima pouco, chegou todo pra frente Só que eu tô provando que eu sou mais inteligente Quer falar que eu sou feia, quem ataca a aparência Mas nem na ideologia, sem voltoso, coerência Na batida, eu só te chamei de ver, não fica tão ofendida A parada é muito séria, olha só, vou te dizer Você falou que eu não sei fazer e não vou fazer por ser Até porque não é meu mano, olha só Eu sigo nessa pica, vou te reduzir ao pó Vou sair com o meu pé no peito, tudo bem Você tá ligado, vai se vai Vai além, truta, cê vai se fuder Eu ficaria ofendida se parecesse com você Porque eu sou bonita, truta, eu não ligo pra isso Me manda agora, é melhor ficar ouvindo Eu sou bonita, agora eu acompanho Você é bonita e depois você acordou do sonho, né não? Vamos falar a verdade? Você é muito feia Tá mostrando a rédea Nossa, eu sou sem receio Só que eu vou te partir no meu Eu quero falar que eu sou ceia Esse que eu procedei, é engraçado Os amigos, tá tudo pra me querer Sinceramente, agora eu paro e já faço um acústico Minas, eu não sou feio, entenda, eu sou ruste E nem assim as minas te querem Por isso agora você já não tá de ré Você tá ligado, eu sigo em cada passo Você tem amigos sim, não tem o cu, com aqueles é falso Eu tô nem meu amigo Eu faço meu freestyle, ele tá ligado, você é fugido Até porque, né mano, eu sou cabuloso Eu pego suas amigas, não se juntam, que é mais gostoso 3, 0 Oi, como que é essa viu, mano aqui, não me acordou Acho que tá pra pé Aí, baixo palma aí, família, na verdade Mano, pois é, eu vi logo o Eduardo lá em cima, tá ligado Por ordem de rimas, família, escolhi um em volta Não gostou, bate palma Barulho pra quem gostou A minha direita nas rimas da MC, chutes Barulho pras rimas da MC Krug Aê, levanta a mão pras rimas da MC Krug, família Quem gostou das rimas da MC Krug, levanta a mão Pode abaixar, pode abaixar, da hora Levanta a mão pras rimas da chutes Chutes, 2x0, bate palma pro Krug, hein mano E aí, baixo palma pro Krug, hein mano Achei, baixo palma pro Krug, hein mano Achei, baixo palma pro Krug, hein mano